Galera, mais uma build espetacular de metralhadora leve que está fazendo muito sucesso na zona cego do The Division 2. Eu sou o Naruto EBS e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Por muito tempo, pelo menos pra mim, ela estava guardada no meu baú. A exótica Pumão de Ferro. Estou há uma semana testando e lapidando essa build. A Pumão de Ferro, eu deixei ela com dano à proteção e isso só foi possível fazendo a roletagem aqui na estação de criação. E ela está 100% otimizada com 24% de dano de arma. Nessa build, ela ficou com 123.5K de dano total, 800 de DPM com 85 munições no pente, 15% de dano de metralhadora leve e 12% de dano ao exposto. E o talento dela é que é excepcional, ardente. A arma se aquece ao atirar e preenche o medidor de calor. O medidor equivale a 50% do tamanho do pente padrão da arma. Quando o medidor estiver cheio, os disparos da arma queimam os inimigos. Enquanto não estiver atirando, o medidor é reduzido constantemente. Recarregar ou trocar de arma esvazia completamente o medidor. E as modificações dela, pente, o espaço de trilho e trilho de mira são fixos, porque ela é uma arma exótica. Ela tem 35 munições a mais no pente, 10% de dano crítico no espaço de trilho inferior e mais 10% no trilho de mira. Junto com ela, estou usando a RPK-74 clássica. Nessa build ela ficou com 151k de dano total, 650 dpm com 65 munições no pente, 24% de dano na perícia, 15% de dano em metralhadora leve, 12% de dano ao exposto e 6% de dano na proteção. E o talento dela desvario, concede mais 18% de dano de arma ao custo de menos 25% de estabilidade e menos 25% de deprecisão. E isso só vai fazer falta, galera, de verdade, quando você pegar players de longo alcance. Mas é uma build pra curto alcance, beleza? No trilho de mira longo eu coloquei mais 5% de chance de dano crítico, no espaço do pente mais 20% de munição, no trilho inferior longo mais 10% de dano crítico e no espaço de boca mais 5% de chance de dano crítico. E pra vocês poderem usar essa empunhadura curta tática, é obrigatório estar usando a especialização do fogaréu. E além disso, ela também te concede uma área de matriz que no jogo faz muita diferença, recupera 200% de proteção e 200% de vida ao longo de 10 segundos. E ativando o tir dela, você vai ganhar mais 15% de metralhadora leve. E eu falo bastante dessa arma aqui como arma reserva, a órbita e pra DPS ela é sensacional. Porque trocar dessa arma em 10 segundos após eliminar um inimigo, concede 35% de chance de dano crítico e mais 40% de dano crítico por 15 segundos. Estou usando a máscara do Catarse, coloquei nela 11% de proteção balística na perícia e ela está guard roll e 100% otimizada. Na modificação dela eu coloquei 12% de dano crítico. O talento dela é o ciclo vicioso, galera, que esse talento contativa, meu irmão, te salva. E uma das peças mais importantes também do jogo é a mochila do matador da Hawking Harris. Além de te dar 5% de dano de arma, que no PVP você recebe 12% de proteção bônus por 5 segundos e acumula em até 3 vezes. Ela está com 170 mil de proteção balística, 11% de proteção balística na perícia, 12% de dano crítico, 6% de dano crítico e a modificação dela 12% de dano crítico. Em uma build de DPS, galera, é essencial você bater pelo menos 50%, 52% no mínimo de chance de dano crítico pra você ter um bom DPS. E eu estou usando a Sesca Viroba, que ela concede pra vocês 10% de chance de dano crítico. Tributo Central dela, 15% de dano de arma, ainda não subiu a perícia dela, 12% de dano crítico, 6% de chance de dano crítico e a modificação dela 12% de dano crítico. Com o talento inquebrável, quando sua proteção se esgotar, repara 50% da sua proteção e ativação dela de 60 segundos. Isso 50%, galera, no PVP. Luvas do Contratante, que vai somar mais 10% de dano de metralhadora leve, com 170 mil de proteção balística, 11% de proteção balística na perícia, 8% de dano à proteção e 6% de chance de dano crítico. Coldre do Pícaro, do Arcabos Brazos, que vai te dar 10% de aceleração de habilidade. Ela está com 170 mil de proteção balística, 12% de proteção balística na perícia, 2% de dano crítico e o atributo dela, 15% de dano de arma. A Oração da Teoda Overlord, que dá 10% de dano de rifle, 170 mil de proteção balística, 11% de proteção balística na perícia, 8% de dano ao exposto e também com 6% de chance de dano crítico. A Oração da Teoda Overlord, que vai te dar 10% de dano de rifle, que vai te dar 10% de dano de rifle, que vai te dar 10% de dano de rifle. A Oração da Teoda Overlord, que vai te dar 10% de atleta de rifle, que vai te dar 10% de dano de rifle, que vai te dar 10%. O que é isso? 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 O que é isso?